Nós acompanhamos tudo aquilo que nós tivemos, especialmente no mês de janeiro, aqui na nossa capital, e poderemos ter uma condição semelhante a partir de hoje ao meio-dia. O que ocorre é que nós temos essa baixa pressão sobre a Argentina, que vem ganhando intensidade, que vai, no final, a partir da tarde, formar esse ciclone sobre o Uruguai, que deve se deslocar em direção ao litoral. Mas o que potencializa é que nós temos também essa frente fria ali sobre o Uruguai, que deve avançar pelo Estado, que vai trazer uma série de transtornos, especialmente na metade leste do nosso Estado. E tudo isso, obviamente, essas altas temperaturas que tem feito nesses últimos dias, vão favorecer essa condição. A principal preocupação é com o vento mesmo, não é com o volume de chuva. Isso, isso, Rosane. A nossa grande preocupação se relaciona aos vendavais, os volumes. Teremos alguns volumes durante este período, mas não é a nossa principal preocupação neste momento. A principal preocupação está relacionada aos vendavais, que podem oscilar, variar entre 80, 100 km horários e, pontualmente, até um pouco mais. Então, diante desse cenário, Rosane, Andressa, Gianni, é importante que as pessoas fiquem atentas a eventuais alertas emitidas pela nossa defesa civil do Estado, que, durante essas tempestades, busquem um abrigo, busquem um local seguro, se eventualmente for necessário, que retardem seus compromissos, que não se exponham. Porque a gente acompanhou o que aconteceu, especialmente no início deste ano, aquela condição de árvore caídas, postes caídos, alagamentos, tudo isso são condições que nós podemos encontrar durante essas tempestades.